Olá, voltamos ao vivo com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Argentina para a reunião de cúpula do Mercosul e Estados Associados. Em debate, a situação do Paraguai. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Com segurança reforçada nas ruas, Mendoza, no norte da Argentina, sedia a 43ª reunião de cúpula do Mercosul. O bloco econômico, fundado em 1991, é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses quatro membros permanentes têm uma população de 400 milhões de habitantes e uma economia de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. O Mercosul tem ainda outros seis países associados, Bolívia, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia e Peru. Nesta reunião do Mercosul, a Argentina transfere ao Brasil a presidência temporária do bloco para os próximos seis meses. A integração econômica, industrial e de infraestrutura entre os países membros está na pauta de discussão. Mas é a situação política no Paraguai que mobiliza os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, que se reúnem aqui em Mendoza nesta sexta-feira. O Paraguai foi suspenso desta reunião do Mercosul por conta do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo. O processo político no país também vai ser analisado pelos presidentes da União de Nações Sul-Americanas nesta sexta-feira. O Estatuto da Unasul, que é formada por 12 países do continente, prevê sanções econômicas e políticas a aqueles que coloquem em xeque a democracia na região. E logo mais, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura da cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Toda a cobertura da viagem da presidenta à Argentina você acompanha aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal